Ainda na BR-262, uma mulher de 32 anos morreu depois de uma batida entre dois veículos. A vítima, olha só, Lamonê, estava dentro de uma ambulância. Ô, Ronerson, que tristeza, que tragédia. Você vai contar sobre isso. Boa tarde, meu amigo. É isso, Nico. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente, Nico, aconteceu no quilômetro 48 da BR-262, entre as cidades de Manhoaçu e Realeza, nesta quinta-feira. A ambulância, ela tombou, chovia muito na hora do acidente, importante lembrar os nossos telespectadores. A ambulância tombou e invadiu a pista e colidiu de frente com o veículo de cor branca. Nas imagens que o pessoal de casa está acompanhando, é possível ver que tanto a frente da ambulância, quanto a frente do carro, ficaram completamente destruídas. Estavam dentro do veículo, né, da ambulância, quatro pessoas e no carro, três. A enfermeira que estava dentro da ambulância, identificada como Camila Isabel Freitas, de 32 anos, morreu na hora. O motorista do carro branco informou a polícia militar, relatou aos policiais militares, que tentou desviar na hora que viu a ambulância chegando, mas não conseguiu evitar a colisão. Os feridos foram levados para o Hospital César Leite, na cidade de Manhoaçu, na zona da mata. Nico, a gente vê as nossas condolências à família da vítima, né? E eu volto com você. Obrigado, Rônio. É tristeza, né, Rônio? Isso que a pessoa é socorrida na ambulância, né? É, subentende-se que está padecendo de cuidados médicos, né? Médicos hospitalares, né? Aí, no final das contas, tem um acidente, né? Tristeza, né? Ah, que tristeza. Eita, a gente vê lá, pelas imagens, Rônio, tudo molhado a Lala Monier. É, ué, estava chovendo, a região está com tempo chuvoso. Gente, aproveitar aqui o acidente, a informação do Rônio, tira o pé do acelerador, gente. Tira o pé do acelerador, diminui a velocidade, cuidado com a ultrapassagem. Pelo amor de Deus, é tragédia daqui para ali. Obrigado, viu, Rônio? Depois você volta aqui, no Balanço Geral, Rônio Supiero.